Olá, meu nome é Ana Gouveia, eu sou arquiteta e projetei esse segundo pavimento dessa casa em Angra. Então eu gostaria de mostrar um pouco mais de detalhes para vocês, o processo de criação, as intervenções que a gente fez para ficar esse ambiente bem aconchegante, bem casa de veraneio, nesse estilo que eu realmente queria trazer para os clientes para trazer mais conforto mesmo, que é esse ambiente bem clean e também com essa pegada de praia, da palha, da palha indiana, do papel de parede. Então eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês agora. Aqui nesse ambiente, uma suíte de um casal, a gente tinha uma janela aqui na lateral, onde a gente tampou tudo, colocamos papel e conseguimos colocar uma cama maior, que foi um dos pedidos, uma cama king para esse quarto, onde a gente utilizou todos os espaços para trazer esse conforto, ficar um quarto bem bacana e acolhedor. Então com isso a gente teve a proposta de fazer a cabeceira dupla, essa cabeceira toda no ratão, maravilhosa, com esse LED atrás nesse painel, e o abajur de cada lado também, todo nesse estilo, bem numa madeira mais suave, num estampado, cores que remetem esse universo mais praiano. E também um dos pedidos foi um guarda-roupa que ele não fosse tão profundo, para a gente conseguir uma circulação em volta dessa cama que ficaria maior e embutir um frigobar nele. Então a escolha, né, eu pensei e acho que super ornou e que foi a cereja do bolo também desse quarto, foi esse guarda-roupa com essa palha indiana, que ficou super charmoso. Então a gente fez portas de correr para otimizar o giro, então aqui foi a melhor solução. A palha indiana, por ser vazada e ser uma casa de veraneio, onde não tem o fluxo de pessoas todos os dias trocando de roupa, foi interessante porque por ser vazada ela consegue fazer essa troca de ar. Nessa residência são quatro suítes no andar superior, e a gente quis trazer um estilo bem único para cada quarto, mas levando sempre em consideração uma parede que tivesse um papel bem tropical, ao mesmo tempo bem borrô, uma coisa bem praiana. Então cada um tem sua característica em especial. Essa suíte do casal eu optei por tons mais claros, mais sóbrios, o linho na composição, o ratã, a palha indiana, são elementos que realmente unidos trazem essa característica de uma casa de praia. Então eu queria trazer o conforto mesmo, sendo que o destaque fosse também um papel de parede super chique, e ao mesmo tempo estampado, trazendo alegria, e uma coisa mais verão. Então a proposta desse quarto foi esse papel, então a gente colocou tons mais sóbrios e neutros assim. Nas outras três suítes, esses papéis que são mais tropicais, são quartos mais jovens, quartos de visita, alguns já até existentes, que com a decoração, né, os quadros, os elementos, a gente quis trazer esse papel de parede bem vivo, e ao mesmo tempo, do outro lado, um painel que não fosse até a parede, tivesse uma iluminação indireta, pra trazer também esse aconchego pra esses quartos. E o resultado final foi esse. Espero que tenham gostado. Como escolhas diferentes, né, até o piso que a gente optou, por um piso maior, mais clean, deu uma amplitude pro espaço, a troca da tinta das paredes, até das portas, com os complementos que a gente colocou de papel de parede, do ratã, da palha indiana, do linho, elementos bem praianos, bem verão, e com cada quarto, uma personalidade, um papel diferente, se tornou um ambiente num todo super legal, a cara do local que a gente tá em Angra dos Reis. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem mais um pouquinho dessa residência por aqui. Amém.